O presidente dos Estados Unidos sofreu um ligeiro acidente de bicicleta este sábado de manhã. Joe Biden realizava um passeio de duas rodas perto da respectiva casa de praia no Delaware com a mulher, Jill Biden, quando regressava à casa e no momento em que tentou saudar algumas pessoas, caiu. Estou bem, garantiu, explicando a queda com o facto de ter ficado com o pé preso nos pedais quando tentava parar para saudar as pessoas.